Guarda municipal que baleou e matou um homem em Novo Hamburgo teria agido em legítima defesa. Obra na ponte da Avenida dos Municípios é retomada. Exposição comemorativa conta a história dos 150 anos da antiga Igreja Matriz de São Miguel em Dois Irmãos e ainda a previsão do tempo para a região. Segunda-feira, 1º de abril, o NH News está começando. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de legítima defesa, no caso envolvendo um agente da guarda municipal na madrugada do último sábado, que terminou na morte de um paisagista e o irmão ferido em frente a um pub. Por volta das 2h35 da madrugada, Leonardo Cardoso Simões, de 31 anos, e o irmão de 37, chegaram ao estabelecimento localizado no bairro Hamburgo Velho. De acordo com a polícia, eles teriam importunado frequentadores que deixavam o local. Eles procuravam reaver um relógio perdido na semana anterior. Um guarda municipal, a Paisana, que seria um frequentador da casa, interveio. Neste momento, os irmãos abandonaram o carro em meio à via pública e iniciaram uma discussão com o guarda. Tiros de aviso foram disparados ao chão, mas eles seguiram avançando. O guarda disparou contra os dois. Leonardo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O irmão foi atendido e não corre risco de morte. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Rogério Baggio Berbics, considera o guarda a vítima. Ainda, conforme as investigações, o delegado entende que o guarda municipal, que estava com uma arma particular, da qual tinha permissão para o porte, não atirou com intenção de matar, embora o homem de 32 anos tenha vindo a morrer no hospital municipal. Nesta segunda-feira foi retomada a obra na ponte da Avenida dos Municípios. Depois de dois meses sem nenhuma movimentação, operários trabalharam na limpeza das armações de ferro da travessia. A obra é de responsabilidade da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas, empresa que venceu a licitação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAIA. No entanto, a EPT subcontratou a CS Severo, construtora do bairro Lomba Grande, para realizar o serviço. Na manhã de hoje, o programa ABC Agora, da Rádio ABC, foi transmitido ao vivo da ponte da Avenida dos Municípios, com a apresentação dos jornalistas João Paulo Guzmão e Caroline Costa. Então, para nós, isso aqui é muito importante, porque faz uns 15 dias e nós acordemos meia-noite com a água no... Lembrando o nosso ouvinte daquela chuva que teve vários problemas, inclusive em outros bairros aqui de Novo Amor. E daí, então, o pessoal perdeu tudo o que tinha. Pegou o carro nas garagens, tudo. Então, foi um problema horrível. Com a ajuda de vocês, com a Rádio ABC, que esse povo tremia nessa obra, tia. Bom, então, para quem está nos acompanhando agora, quanto tempo, pelo menos para a parte que o senhor fala que é a sua responsabilidade, 40 dias. Esse é o tempo? Isso aí, 40 dias. E o senhor é aqui de Novo Amor? Sou de Novo Amor, no Lomba Grande. Lomba Grande, bom, pertinho daqui. O senhor realmente acredita que, enfim, essa obra realmente vai sair? As pessoas aqui de Novo Amor, quando a gente fala dessa obra, elas começam a ou a desconfiar, ou dar uma risada. O senhor, bom, é, daqui sabe. Nas versões impressas e digital do Jornal NH desta segunda-feira, você confere uma reportagem com os detalhes da obra, que já se arrasta por 30 anos. E o Jornal NH esclarece que é falsa a informação que circula com o logo do Jornal NH sobre uma suposta prisão dos donos de uma produtora de eventos de São Leopoldo. A imagem, que circula em grupos nas redes sociais desde amanhã desta segunda-feira, se trata de uma montagem. O conteúdo não foi produzido pela equipe de reportagem do Jornal NH. As supostas prisões teriam ocorrido durante uma operação da Polícia Federal, que também nunca aconteceu. Outra característica da montagem é com relação às fontes usadas. Elas não correspondem às utilizadas pelo Jornal NH, nem seguem o padrão usado pelo jornal no Facebook. O conteúdo produzido pelo Jornal NH está disponível no site www.jornalnh.com.br. E vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira aqui na região. Quem traz os detalhes da previsão é Marina Mendes. Olá, Marina! Oi, Carlos! Essa terça-feira pode ter chuva aqui em Novo Hamburgo e Vale dos Sinos. Para a cidade, a gente tem 80% de probabilidade de chuva e a temperatura pode variar entre os 19 e 33 graus. Já o vento vai soprar fraquinho por aqui, a 9 km por hora, e a umidade relativa do ar vai estar uma média de 70% ao longo de todo o dia. É contigo, Carlos! E a partir desta semana, a comunidade pode conferir a exposição comemorativa dos 150 anos da antiga Igreja Matriz de São Miguel. Uma verdadeira viagem histórica cultural pode ser feita no espaço cultural da antiga matriz em Dois Irmãos. É ali que ocorre a exposição comemorativa dos 150 anos da antiga Igreja Matriz de São Miguel, que fica localizada na avenida que leva o mesmo nome do santo bem no centro da cidade. Ao todo, 19 painéis contam a história. Esta antiga Igreja hoje é um espaço cultural e nós pretendemos, com a exposição, mostrar a sua história, a história da sua construção, a história dos movimentos que aconteceram em prol da sua preservação, restauração e agora a revitalização do espaço da antiga Igreja Matriz de São Miguel. A exposição fica aberta durante todo o mês de abril, nos sábados e domingos. Aos sábados, o horário é das 15 às 18 e aos domingos, das 13 às 18 horas. Durante a semana, temos agendamentos para grupos. E no próximo mês acontece uma oficina pontual de corte e costura no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. As aulas serão ministradas pela equipe do projeto Alinhavando Oportunidades do curso de Moda da Universidade Fevalho. O curso ensina técnicas que podem ser usadas como uma nova fonte de renda para os participantes. Os encontros acontecem a partir do dia 11 de abril, da 1h30, às 4h30 da tarde. A oficina ainda possui mais 13 vagas abertas. Inscrições podem ser feitas na unidade Ação Encontro, na rua Vera Cruz, número 103. É preciso levar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. E o NH News fica por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo também através das redes sociais. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui da região. Até lá! Legenda Adriana Zanotto